Música Começou o 18º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação da Undime. Entre os dias 15 e 17 de setembro, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação realizou o seu 18º Fórum com o tema 35 anos da Undime como protagonista na construção de políticas públicas educacionais. Excepcionalmente nesta edição, devido à pandemia de Covid-19, o evento está sendo realizado de maneira híbrida, isto é, presencial e virtual. No formato presencial, em Brasília, estão sendo respeitados todos os protocolos de saúde e segurança, em virtude da pandemia. Participam dirigentes municipais de educação que compõem o Colégio Eleitoral da instituição, membros titulares ou no exercício da titularidade do Conselho Nacional de Representantes, CNR, e delegados titulares ou no exercício da titularidade. No formato virtual, puderam se inscrever dirigentes e técnicos de secretarias municipais de educação adimplentes com a Undime, ano de referência 2020 ou 2021. O fórum teve início com a solenidade de abertura trazendo o tema 35 anos da Undime como protagonista na construção de políticas públicas educacionais, com o tradicional desfile das delegações estaduais. A deputada federal, professora Dorinha Seabra, destacou como a Undime contribui no desafio da construção de políticas públicas educacionais no país. As principais tarefas ou responsabilidades nossas em termos de política pública, eu atribuo a formação e valorização dos professores, a construção de um sistema que possa atrair e manter os profissionais melhores formados e inclusive dedicados à educação, e a construção do Sistema Nacional de Educação. É nesse sistema que nós vamos ter estruturado como funciona e como não... São as responsabilizações compartilhadas entre as secretarias municipais, estaduais e a União. E a Undime tem um papel extremamente importante. Ela tem uma capilaridade, ela tem a diversidade dos nossos municípios e a responsabilidade da garantia do ensino fundamental, da educação infantil como prioridade. A Undime faz um trabalho muito próximo a todas as comunidades e na construção desse Sistema Nacional de Educação, a Undime nos ajudará a organizar a garantia do direito na educação infantil, no ensino fundamental e, acima de tudo, uma escola pública de qualidade, acessível e cumprindo o que está previsto na Constituição com a garantia do direito de aprender, o direito universal à educação. Uma das novidades da noite foi a apresentação da nova identidade visual da Undime, em homenagem aos 35 anos da instituição e 100 anos de Paulo Freire. O presidente Luiz Miguel Martins Garcia, dirigente municipal de Sud Menúce, São Paulo, fez o lançamento da logo na primeira noite de abertura. A nova identidade visual da Undime, ela foi concebida a partir da reflexão do resgate, pensando nos 35 anos, isso fez com que retomássemos cores e imagens da origem da logo da Undime e acrescentássemos referências à diversidade, à pluralidade, que marca a vida, a obra e as teorias de Paulo Freire. Assim conseguimos construir uma imagem visual que representa esse momento histórico da Undime. Além dos debates, os participantes encontram diversos estandes de parceiros e ainda mesas de atendimento da estratégia Busca Ativa Escolar e da plataforma de gestão Conviva Educação. Todos os participantes do evento receberam máscaras e álcool em gel e foram orientados a seguir os protocolos de segurança. Com o intuito de mostrar um balanço de gestão do Bienio 2019-2021, também foi divulgado um vídeo que resume o que foram esses dois anos de trabalho da Undime. O vídeo está disponível no canal da instituição no YouTube. Confira! E para fechar a noite, aconteceu a Plenária de Alteração Estatutária, que aprovou mudanças no Estatuto da Undime, entre elas a formalização da Estância de Deliberação Colegiado Ampliado, que exerce suas atividades de maneira informal desde 2015. Também foi modificado o artigo 8º, para estender aos conselheiros fiscais, CNR e delegados o disposto no artigo. Assim, na hipótese de perderem a função de DME, poderão se manter no cargo exercido junto a Undime, caso sejam reconduzidos a função de DME do próprio município ou de outro, no prazo de 30 dias. Transcrição e Legendas por Quintena Colegiado